Vamos falar agora de uma mulher que foi presa ao tentar entrar com uma porção de droga no corpo. É isso mesmo. Esse caso foi no final de semana. O Rodolfo Pardini tem os detalhes pra gente. Rodolfo. Alessandro, lá em Lavínia tem essa penitenciária de segurança máxima. Então essa mulher, ela veio de São Paulo, iria visitar um detento. Mas a polícia não informou qual é o grau de parentesco desse preso que estava lá no penitenciário. O fato é que ela tentou entrar na penitenciária com drogas. Só que pra você entrar na unidade, você passa por um rigoroso sistema de segurança. Tem a revista, no caso são as agentes que fazem a revista. Tem também aquele aparelho de raio-x. E aí eles encontraram algo diferente no corpo dessa mulher. Ao ser indagada, ela confessou que estaria com maconha dentro do corpo. Ela fez um formato de ovo, inseriu dentro do corpo. E aí as agentes acabaram encontrando isso, chamaram a polícia militar e ela acabou sendo presa por tráfico de drogas. Mais um caso de pessoas que tentam entrar em presídios levando drogas. Essa mulher acabou se dando mal, viu, Sancho? É, acontece bastante, viu? Acontece bastante. Muitas vezes pessoas de fora, como eu já disse aqui em outras oportunidades, né? Que são aliciadas ou então forçadas a tentar levar droga, nesse caso aí, inserindo no próprio corpo. Acontece bastante. Por isso, os agentes, o pessoal que faz a fiscalização na entrada, tá de olho nisso. Muito obrigado, Rodolfo, pelas suas informações. Tchau, Rodolfo, pelas suas informações.